Oi pessoal, olha só o que eu venho trazendo, a revista da campanha 12 da Avon. Na capa temos aí uma inovação Avon, mais volume, mais firmeza e muito mais. Descubra o poder do batom Ultra 8 em 1. Então vamos focar nos lançamentos e promoções. Aí temos então o lançamento do batom Ultra 8 em 1 por R$ 25,99 cada, 10 cores. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verificarem a cor e código, tá? Vamos então, seguindo, tem essa oferta especial da Máscara de Cílios Gênios. Aqui tem os efeitos, tá? Olha só aqui, o Prime e o Spray Preparador e Fixador de Maquiagem, Power Stay, a base, olha só, base líquida, 24 horas de duração por R$ 49,99. Vamos ver então as cores e códigos. Que aí você escolhe de acordo com o seu tom de pele. Tem também essa base compacta. Que esse primeiro código é o regular e o segundo código é o refil. Ela está saindo por R$ 41,99 e o refil está saindo aí então por R$ 25,99. O Ultramato Sem Brilho, a base líquida por R$ 34,99. Aqui é as cores e códigos. Contorno. Corretivo líquido por R$ 19,99 cada. Olha só os tons. Para finalizar a pele, pó compacto facial por R$ 39,99. Tem aí essas cores. E o pó iluminador dourado ou bronzer, você pode estar escolhendo aí e pagar R$ 39,99. Blush em pó nessas cores por R$ 37,99. O iluminador, aqui também tem outras cores, o dourado e rosê. Batom metalizado, a mistura do mate com o metal por R$ 24,99. Tem também esse Ultracobertura. Olha só o código e o preço. Muitas opções de cores. Por R$ 23,99. Aqui tem esse lábios, brilho labial. Lábios hidratados com brilho. Aqui os códigos. Você pode levar qualquer uma dessas páginas. Ou brilho. Ou esse batom aqui. Ultracremoso. Por R$ 14,99. Aqui tem os códigos, tá? Olha só. Mais batom promocionado. PowerStay. Aqui o batom que tem partículas de ouro. Mais promoções. Máscara para sobrancelha. Superoferta. Superoferta. Lápis. Mais lápis delineador, que você pode estar escolhendo uma cor. Dois por R$ 16,99 cada. Aqui tem essa promoção de máscara eufórica mais Big Extreme por R$ 27,99 cada. E tem a Supreme por R$ 23,99. Tem aqui a promoção de esmalte por R$ 16,99 cada. Mais promoções aqui de esmalte. Renew. Tem aí o pó compacto em promoção. E a base líquida. Mais batons promocionados. Condicionador labial. Água micelar. Da Avon. 150 ml ou 300 ml. Você escolhe. Lenço micelar. Lenço micelar. Que é um lançamento por R$ 23,99. O gel micelar de limpeza facial. Está promocionado. Aqui tem essa promoção na compra do Trataros. Você ganha aí. A versão de bolso 7 ml por R$ 129,90. Da mesma forma. Para ela. Por R$ 129,90. Mitológico. Aqui tem o incandescência. O de parfum por R$ 59,90. Mulher e poesia. Mulher e poesia. Alegria brasileira. Tem também Luz dos Olhos Teus. E Garota de Ipanema. Promocionado. Da mesma forma. Morena Flor. Faroei. E Faroei Glamour. Aspire. Por R$ 42,99. Luisa Brunet Poderosa. E Luisa Brunet. Promocionado. Petit. Por R$ 21,99 cada. E Mari. Por R$ 36,99. Você pode estar escolhendo entre as duas opções. Os refrescantes estão promocionados. Aí o código. Você levando o segundo sai por R$ 14,99. O primeiro paga R$ 17,99. O de um litro só está promocionado o de Chipre e Lavanda por R$ 39,99. O Victori. Por R$ 49,90. Mito. 0,15. Mega oferta com 31% de desconto Para o Black Essential Intense Ou Knight Aqui tem o Kit Musky Que você economiza em R$15,90 E o Musky mais Del R$29,99 O Musky mais Del Colônia Os Musky Você paga R$16,99 cada Olha só os códigos Deixa eu botar aqui esses para vocês verem O Spirit for Men Por R$29,99 Olhos Leve 3 Pag 2 Tem aqui essa promoção de shampoo Condicionador E tratamento reparador Olha só O Hidra Balance E o Maciez e Brilho Tem também esse efeito liso duradouro e sem frizz Controle de Queda Controle de Queda Tem aqui esse Kit Extraordinário Brilho Por R$26,99 Mais uma promoção de óleo O Antiqueda Tá saindo por R$34,99 Cada Avonatros Olha só as promoções de shampoo e condicionador Aqui tá tendo essa promoção R$10,99 A coloração E tem aqui na compra da coloração leve do spray Blindagem da cor por R$15,99 Vitamina C Renew Olha só Tem essa promoção aqui da máscara esfoliante facial E o Vitamina C super concentrado Tem também essa promoção Você levando a máscara esfoliante tônico e Vitamina C Economiza R$19,80 Sabonete gel de limpeza facial por R$7,90 Mate ultra leve sem cor por R$34,90 O fator 70 Tá aí com a mega oferta por R$36,90 Renew Ultimate Olha só Mais um Renew aí em promoção O Kit Ritual Esse é o Platinum O Renew Clinical Por R$59,90 A máscara detox por R$37,90 E aqui a máscara facial com ouro Pin off por R$37,90 BB Cream BB Cream Ou R$42,90 A cada Tem aí os tons Tem essas promoções aqui do Encanto Super oferta no Spray Aqui no hidratante em refil Óleo corporal por R$35,99 R$29,00 cada Sabonetes Que vai depender aí De uma unidade, duas ou três unidades Você vai ter aí o desconto A loção em spray hidratante R$29,99 R$29,99 Cada Loção corporal Por R$14,99 Por R$14,99 Cada Maior pelo menor preço Você leva então de 100 gramas E paga pelo preço de 50 No Avon Care Tá Você pode estar escolhendo entre o dia ou noite Por R$10,99 Tem aqui também a promoção do Avon Care A Clara A Máscara de Pepinelo e Vera Loção desodorante corporal Por R$9,99 Refil Em promoção E tem também um sabonete Tem esse kit limpeza perfumada Luvas de silicone Agora ou nunca Por R$9,39 Mais de 40% de desconto E é o de 130 gramas Pós Sol E protetor solar Kids or Baby Promocionado O Maior pelo menor preço No protetor solar 2 em 1 Fator 50 por R$37,99 Tem a opção de fator 60 também De 120 gramas Ou de 200 gramas Por R$49,99 Aqui a super oferta Alto bronzeador Promoção No Avon Care Baby O Calming Colônia Footworks Você pode estar adquirindo Por R$11,99 E leve mais um Por R$7,99 Leve o Maior pelo menor preço Do sabonete líquido íntimo Você pode estar escolhendo Entre essas fragrâncias Com os códigos aí Com os códigos aí Depilação Em promoção O gel O creme depilatório Para a área do biquíni E também O debulso Do rosto Ou para o corpo Nesse preço Nesse preço aí Leve qualquer máscara Olha só Essa Máscara em color O alongador Uma por R$13,99 E duas por R$10,99 Cada Lápis Delineadores Olha só Aqui Mais delineador Em promoção Paleta de sombras Base bastão O corretivo Multi Base líquida Mate real Por R$17,99 Pó compacto Por R$21,99 Aqui As cores O batom Gel Que aqui Tem mostrando Como ele fica Tá Avomate Que delícia Delícius Tem promoção Na color Trend Hidratante labial Cuidado para as unhas Promocionado Esmaltes Esmaltes Agora ou nunca Por R$2,99 Cada Clay Skin Para dizer Show Espinhas Olha só Essa promoção Para a pele oleosa Menor preço Menor preço Menor preço nos sabonetes Por R$6,49 Cada Promoção Promoção Aqui Nessa Máscara para cílios Tem essa promoção Tem essa promoção Nos renews De 15 gramas Por R$19,90 Esses são códigos Tá Promo com 25% De desconto Nos desodorantes Rolão Você paga aí R$4,79 Tem aí O masculino Musque Pelo mesmo Preços Masculino Aí tem O mundute Que também Tá saindo Por R$4,79 Os Spray Tá saindo Por R$4,27 E o Creme Os Desodorante Aerosol E Spray Olha só Promo Quanto É 67% De desconto Promo Com até 57% De desconto O R$5,99 Vem nessa super oferta O brilho rolete Tá Promo Até 33% De desconto No creme Para as mãos Olhos Promo Até 48% Masculino Aí Nas colônias Avon Homem Olha só O Erva Doce Avon Quer Por Blanca Fragranças Femininas Promocionadas Cristais Olha Surreal Garden Por R$49,99 O Sky Também Está Promocionado Utopia Então é isso Pessoal Essa Então é a Revista Da Avon Espero que vocês tenham gostado Não se esquece De se inscrever no canal Deixar seu like Comentário Até a próxima Tchau Tchau